Oi, pessoal! Tudo bem por aí? No vídeo de hoje, eu trouxe um assunto muito importante e que vai contribuir muito para o crescimento da sua empresa, as redes sociais. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre o tema, porém, você sabe o conceito e quais são os principais objetivos dela? Não se preocupe, pois ao longo desse vídeo eu vou te explicar. Solta a vinheta! Bem, pessoal, retomando ao tema principal do vídeo, as redes sociais são espaços localizados no mundo virtual em que é possível estabelecer uma conexão entre pessoas ou empresas. E essas ações ocorrem por meios de mensagens diretas ou publicações. Atualmente, existem diversas redes sociais, sendo as mais conhecidas o Facebook, Instagram, Snapchat e o TikTok. Quando se fala em rede social, é importante ter em mente que cada uma delas possui suas próprias particularidades. Sendo assim, possuem propósitos específicos. Entre os principais objetivos dessas redes, vou citar três, sendo o primeiro relacionamento. Como o próprio nome sugere, o propósito desse tipo de rede social é desenvolver um local em que as pessoas possam se comunicar. Com isso, nesse tipo de rede, é muito comum que as pessoas compartilhem suas rotinas, e façam amizades. Ah, e uma das ferramentas que desempenha essa função é o Instagram. Afinal, por meio dele, é possível desenvolver conversas, interagir em publicações e muito mais. Já o segundo objetivo comum são as redes sociais voltadas para o relacionamento profissional. Basicamente, o propósito delas é criar um espaço que facilite as conexões que envolvam o âmbito da carreira. Portanto, muitas pessoas as usam com o objetivo de buscar novas oportunidades de trabalho. Ah, e para as empresas, pode ser uma ótima forma de captar talentos no mercado. A rede social mais famosa nesse sentido é o LinkedIn. Sendo assim, se ainda não tem um perfil nessa rede, basta criar uma conta, pois poderá se mostrar mais atrativo tanto para os talentos quanto para investidores. Agora, o terceiro objetivo, que também é muito comum, é o entretenimento. Sem dúvidas, as redes sociais são usadas como uma fuga para muitas pessoas. Nesse sentido, o YouTube é uma das maiores redes sociais. Ah, e tenha em mente que elas podem se encaixar em mais de uma categoria, por exemplo. O Instagram pode ser tanto de entretenimento quanto de relacionamento. E aí, você já sabia de todos esses objetivos? Sendo assim, agora o próximo passo é entender qual é o foco da sua organização. Isso porque ter essa informação em mente é essencial para que consiga escolher em quais redes a sua empresa irá se posicionar. Portanto, comece a refletir sobre o assunto. Espero que tenha gostado desse assunto. E caso queira saber mais sobre isso, selecionamos um conteúdo sobre as redes sociais para você. Para verificar, basta olhar na descrição do vídeo, beleza? Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!